E desde o fim de junho, o ICMS, que incide sobre serviços essenciais, entre eles a energia elétrica, foi reduzido. A expectativa é que a conta de luz fique mais barata. A medida estabeleceu um teto de 18% para as alíquotas de ICMS cobradas nas faturas de energia elétrica. Em muitos estados, esse valor variava entre 25% e 30%. Você tira uma parcela, talvez a parcela mais significativa da conta da gente, que são tributos em cargos, você tira uma parcela. Portanto, é uma redução direta na conta da gente. No Rio de Janeiro, por exemplo, residências, indústrias e comércios com consumo mensal superior a 300 kWh vão ter uma redução de 13% na fatura de energia elétrica. Já no estado de São Paulo, as faturas das residências devem cair em média 9%. Em Minas Gerais, a redução será de até 16%. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a diretora-presidente da ANEL afirmou que a agência tem trabalhado para que as reduções nas faturas sejam aplicadas o quanto antes. O que a ANEL está fazendo é dando a maior celeridade possível para essas revisões tarifárias extraordinárias, para que o consumidor já seja imediatamente beneficiado com essa medida legal. O aparecido, que mora com a esposa e o filho em Brasília, adotou vários hábitos para economizar energia, inclusive instalou placas solares em casa. Ao invés de pagar contas altas de energia, eu posso, sei lá, comer melhor, comprar algum utensílio que está faltando na casa. E acima de tudo, as pequenas e micro empresas vão ter mais dinheiro para poder pagar suas contas e contratar mais funcionários, gerando mais emprego e mais renda para todo o Brasil. A Voz do Brasil